Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e os desafios da semana 2 do passe de batalha já foram liberados, pelo menos os desafios épicos da semana 2. Já os desafios lendários seguem programados para serem liberados na próxima quinta-feira e agora você vai ver como resolver cada um dos desafios de hoje. Então já deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar. Os desafios também simples, no primeiro desafio você precisa craftar um arco mecânico, um arco mecânico explosivo e um arco mecânico de onda de choque. E para isso basta você seguir esse tutorial aqui, você pega um arco normal, utiliza 4 peças mecânicas e você faz um arco mecânico. Para você fazer um arco mecânico explosivo, você pega um arco mecânico e aprimora ele com 6 granadas, vagalumes ou peixe de fogo e você vai ter o seu arco explosivo. Para você fazer seu arco mecânico de onda de choque, você pega um arco mecânico e aprimora ele com 2 granadas de impulso, bem simples esse desafio. Você vai precisar causar 1000 pontos de dano a oponentes com explosivos, para isso você pode utilizar granadas ou até mesmo os arcos explosivos além de bazookas. No quarto desafio você precisa domesticar um javali. Para isso você precisa, primeiro de tudo, criar uma capa de caçador com um pedaço de carne e um osso. Basicamente, mate um animal, um lobo ou um outro javali e você já monta essa capa. Coloca a capa, se aproxima de um javali e aperta o botão de interação, você vai ter domesticado ele, bem simples também. No próximo desafio você precisa utilizar 5 ziplines diferentes. E o modo mais fácil para você completar esse desafio é caindo no pináculo, no centro do mapa. Ali tem várias tirolesas, você vai conseguir completar esse desafio bem rápido. Você precisa fazer um headshot utilizando um arco e flecha. Bem simples, bem fácil. Você vai precisar obter amostras de literatura do Parque Agradável, Lago da Preguiça e Via do Varejo. Essas amostras são esses livros aqui que ficam brilhando, tá bom? Basta você vir para esses locais que vocês veem aqui no mapa e vocês vão encontrar esses livros. Lembrando, são esses que tem uma espécie de raio azul ao redor, tá bom? E você encontra eles em prateleiras nesses locais aí que vocês veem na tela. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima! Tchau!